Márcio, nesse bloco aqui, nós vamos falar aí de um documento que está rodando o WhatsApp, né, que trata de nomes e números, valores da ação do 62, né, você pode dizer que você é verídico isso aí, você não é verídico? Sim, sim, claro, Vilar. Bom, o documento existe, realmente é uma das páginas do processo do 62, só que é um documento antigo. Lá em 2020, Vilar, o que nós fizemos? Nós atualizamos os cálculos de todo mundo da ação do 62, né, a gente pegou lá os cálculos que tinham antigos, atualizamos para 2020 e a doutora Vilma subiu essa planilha de cálculos no processo 62. Isso na ação principal, naquele montante que tinha lá mais de mil pessoas, correto? Depois disso, a prefeitura também fez lá a parte dela, apresentou lá os cálculos dela e depois disso o juiz homologou cálculos, tá? Não necessariamente o do sindicato, não necessariamente o da prefeitura, ele simplesmente chegou num cálculo lá que a assessoria dele falou que era o correto e homologou. A partir da homologação do cálculo, o que a gente fez? A gente desmembrou a ação do 62 em ações individuais. Cada um dos titulares dos direitos da ação do 62 teve um processinho individual aberto, então gera um novo número de processo, tá bom? Então aquela folha que está circulando no WhatsApp, aquela folha pertence aos autos principais de 62 e não é necessariamente aquele valor que você vai receber. Porque uma vez homologado, a gente inicia a execução do valor em cima do que o juiz homologou. Não dá para ficar brigando por valor. Então, o juiz homologou tal valor, é em cima desse valor que a gente inicia a execução. Cada pessoa do processo que apresentou documentos, na verdade, que infelizmente ainda tem gente que não trouxe documento aqui para poder fazer essa individualização. Mas cada pessoa do processo que apresentou documentação tem aí um número individual de processo e tem um valor lá homologado pelo juiz. Esse valor não se discute mais, só tem que esperar a prefeitura pagar, tá certo? Agora eu quero dar um recadinho aqui para vocês. O Sindiguardas não entra em contato com você para pedir dinheiro para o 62. Se você recebeu uma mensagem falando assim, olha, precisa depositar tanto que é para o cartório liberar o seu dinheiro, isso é golpe. Golpe. Não cai em golpe. Nossos advogados não pedem dinheiro para liberar 62%, nem 81% e nem nenhum outro tipo de ação. Tá certo? Não vai cair em golpe. É isso aí. Não vai cair em golpe. 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 Obrigado.